Olá! Você que ganha R$ 2.300 e acha que não pode comprar o programa Minha Casa Minha Vida, essa oportunidade é para você. Venha comigo conhecer! Aqui nós vamos iniciar o passo a passo no sistema da caixa. Tipo de financiamento. Residencial. Seleção de financiamento. Construção. Valor do imóvel. R$ 175 mil. Para a cidade de Fernandópolis e região. Próxima etapa. Aqui vamos precisar apenas do seu CBF, do número do seu telefone e da sua renda mensal brutal, que no caso já é R$ 2.300 o valor da nossa simulação, e a data do seu nascimento. Vamos para a próxima etapa. E aqui o resultado da nossa simulação. Valor do imóvel de R$ 175 mil. Prazo máximo R$ 420 meses. Valor de entrada R$ 19 mil. Subsídio R$ 18 mil. Juros ao ano R$ 4,50. Valor da primeira parcela R$ 675 mil. E valor da última parcela R$ 651 mil. Caso você não tenha R$ 19 mil, não se preocupe. Aqui nós aceitamos carro, moto, FGTS e parcelas no cartão. Vou deixar o meu contato aqui embaixo para você também fazer a sua simulação. Construtora Orião, você sonha e nós realizamos. Venha fazer parte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto